Tem uma coisa aqui inusitada no Balanço Geral muito interessante, olha aqui ó, vem aqui, vem aqui, aqui assim ó, a imagem inusitada que foi registrada por um telespectador, mas qual é a imagem? Já pensou uma casa na árvore? Hein, Samara Fagondes? Você já se imaginou morando numa árvore com o seu querido esposo, tranquila, em paz, já pensou se mudar para uma árvore, afinal? Seria interessante, não Sérgio? Mas olha, essa casa na árvore, na verdade, oferece insegurança para as pessoas do bairro América, aqui na capital sergipana. Assim foi informado por um morador que achou interessante a casa na árvore, não por isso, mas porque estava oferecendo uma pessoa, estava se escondendo nessa casa na árvore, inclusive para assaltar pessoas. Essa foi a informação do morador do bairro América, confere. Olha, estou aqui na rua México, em frente à antiga Conoel, um apartamento na árvore, quem passar a noite perde celular, perde tudo. Aí, mandaram para mim, eu vim conferir de perto. Apartamento na árvore, direto. Olha, a informação da Insurb é que esse apartamento na árvore, como assim o morador chamou, já foi retirado. Sérgio? Tchau. Tchau.